Mais de meia tonelada de cocaína escondida no casco de navios foi apreendida no Porto de Santos, o maior da América Latina, só no ano passado. A droga iria para a Europa e África. E mesmo com essa apreensão recorde, a polícia ainda tem dificuldade de flagrar os traficantes que atuam nessa área. Mergulhadores aliciados por eles enfrentam a escuridão da noite para colocar os pacotes de cocaína lá embaixo, naqueles compartimentos dos navios que ficam debaixo da água. É o que você acompanha na reportagem especial de Fábio Diamante e Robinson Serântula. Esta imagem foi feita por um mergulhador durante uma inspeção a um navio no Porto de Santos, litoral paulista. É um mergulho de cerca de 10 metros de profundidade em busca de cocaína. E a droga está lá, debaixo d'água, embalada em diversos pacotes, amarrada com cordas e cabos. A cocaína estava escondida em um compartimento conhecido como sea chest ou caixa de mar. Casos como este, que eram esporádicos, estão em claro crescimento no Porto de Santos, o maior da América Latina. É a mais nova preocupação das autoridades no litoral. As organizações envolvidas nesse transporte de cocaína para o exterior têm buscado esse meio de colocação de droga para o exterior, de exportação de cocaína. Segundo dados da Receita Federal, foram apreendidos no ano passado 611 quilos de cocaína que estavam em cascos de navios. O dobro do ano anterior, quando foram encontrados 313 quilos da droga. Outro dado importante, só este ano, em pouco mais de um mês, os agentes já apreenderam 293 quilos de cocaína na mesma situação. Só que ninguém foi preso. As investigações que começaram depois da apreensão da droga não chegaram aos responsáveis. A própria Polícia Federal admite uma dificuldade maior em comparação com os casos em que a cocaína é localizada em containers, em meio a produtos que serão exportados. O crime acontece, a droga é encontrada. Mas você não tem um ponto de partida. Ela cria uma dificuldade a mais devido ao fato de a gente não ter uma imagem para iniciar a investigação. Ou às vezes até uma documentação para ser analisada, um sistema de rastreamento. Outro detalhe que chama a atenção das autoridades é que a colocação da droga nos cascos dos navios não é um processo simples. Você vai precisar de gente especializada, reduz bastante as pessoas que estão ali preparadas para fazer esse tipo de trabalho. A droga é sempre colocada durante a noite. Na maioria das vezes, os tripulantes não sabem de nada. Um pequeno barco se aproxima do navio, o que é proibido. A grande maioria das embarcações tem duas caixas de mar, uma na lateral e outra na parte de baixo. Dentro delas, funcionam bombas que sugam água do mar, usada, por exemplo, para resfriar os motores. O mergulhador desce e abre a grade da caixa que estiver com a bomba desligada. Ele amarra os pacotes de cocaína com cordas e cabos, fecha a grade e vai embora. A única forma efetiva de combater o aumento deste tipo de tráfico de drogas é o uso de um equipamento que a polícia e a Receita Federal não têm. É um drone que funciona embaixo d'água. Com apenas um, os agentes poderiam fiscalizar, em média, cinco navios por dia. Hoje, com o uso de mergulhadores, são inspecionadas apenas três embarcações por semana. O drone funciona assim. O agente controla o equipamento de uma lancha. E, com o uso das câmeras, consegue vasculhar, em minutos, todos os compartimentos dos navios atracados no porto. Os 16 quilômetros de extensão do canal portuário têm outros graves problemas no quesito segurança. Apesar das rondas feitas pela polícia, Receita Federal e até Marinha, o controle de quem navega pelas águas é difícil. Comunidades que são dominadas pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, chegam até as margens do porto. Não há nenhuma separação ou controle de quem se aproxima. Se durante o dia é assim, imagine a noite. E amanhã, você vai ver que um criminoso condenado a mais de 90 anos de prisão é o homem-chave do tráfico de cocaína escondida nos navios no Porto de Santos. E amanhã, você vai ver que um criminoso condenado a mais importante pensar em que não é mais importante. Eis uma bolita com Deus que abençoe a mais vontade para maisALK para mais dose real.